E amor, o que que é? É esse meu comentário aí pra vocês aí Tá, agora tá colocando O que é isso? Oréga O que é oréga? A preferência de vocês Oréga, mas... Oréga, mas... É isso aí, vocês já sabem, vocês mulheres, tá bom? É isso aí, é pro vídeo que é interessante, gente Tá bom? Uma pesadeira, tá? Óleo de azeite Um picadinho de óleo de azeite, gente Não precisa ser muita coisa não, tá? Ou seja, não, ela acordou hoje Você sabe aqueles dias Três dias, você acorda Estressada Quando o homem vai passar a mão nela Assim Para, para, para Mas quando tem um dia de pagamento O homem pode passar Uma boa, não tem perigo nenhum, gente Você é normal das mulheres Entendeu? Ninguém é pagamento Mas o homem vai lá que O depoimento é depois O homem recebe E fica tudo bem De madrugada ela chama pra conversar Sobre pagamento Pode, pode apagar